O SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI pertencem ao Sistema S, assim como outras entidades. Essas entidades oferecem grande quantidade de atividades para empregados dos setores. Mas são atividades que acabam custando muito dinheiro. Esse dinheiro vem de contribuições obrigatórias pagas pelas empresas. Aí está meu principal questionamento. Mesmo para beneficiar empregados, a contribuição das empresas, o valor da contribuição, é repassado para os seus custos e para o preço das mercadorias e serviços vendidas por elas. Essa contribuição, então, acaba sendo um imposto que ninguém se meta a não pagar. Impostos só têm sentido para financiar serviços públicos indispensáveis. Os serviços do Sistema S não são indispensáveis. Eles deveriam ser ofertados livremente por empresas privadas. O deputado federal João Dado, de São Paulo, tem um projeto de lei na Câmara, criando outras organizações do Sistema S, mas especificamente destinadas a beneficiar servidores públicos. Essas entidades serão custeadas por 2% do que é pago a servidores e pagos pelos governos e instituições privadas, que prestam serviço público. Serão, então, mascarados como gratuitos, mas pagos por todo mundo, porque advém de impostos. O projeto é inadequado. Até a próxima.